Foi aprovado há pouco na Assembleia Legislativa o projeto que acaba com a aposentadoria especial dos deputados estaduais. Quem acompanhou essa sessão foi a repórter Fernanda Carvalho. A aprovação foi tranquila desse projeto, Fernanda? Boa noite. Boa noite, Eloy. Boa noite a todos. Foi muito tranquila. Foi por unanimidade, por 50 votos a zero. Mas havia aí a possibilidade de um embate, né? Afinal, eram dois projetos que estavam para ser votados aqui hoje. Um da deputada Anne Ortiz, que foi protocolado em fevereiro, e um da mesa diretora, que foi protocolado agora em agosto. O projeto, os dois projetos, eles previam aí o fim da aposentadoria especial, mas o projeto da mesa diretora previa também uma emenda que permitia que deputados que pedissem a aposentadoria até a sanção da lei teriam direito, então, ao benefício. Isso beneficiaria o deputado Adolfo Brito, do PP, que foi o único deputado que não concordou em não receber a aposentadoria, né? E ter de volta todo o valor que foi investido no fundo. O fundo funcionava da seguinte maneira. Cada deputado, ele tinha descontado do valor do salário cerca de 3.300 reais. E a casa, a Assembleia, depositava o dobro desse valor, quase 6.700 reais. Com a extinção da aposentadoria especial, todos os deputados vão receber de volta o valor que foi investido, corrigido. O que eles não têm direito, então, é realmente ao valor que foi depositado pela casa, né? A deputada Anne Ortiz não concordava com essa emenda que permitia que o deputado se aposentasse, mas como tanto ele não pode mais se aposentar com benefício, como a aposentadoria foi extinta, ela retirou o projeto dela de votação por ter se sentido contemplada. Hoje, apenas um deputado recebe a aposentadoria e deixa de receber, então, com a extinção. E o deputado Adolfo Brito disse que vai buscar na justiça pelo valor que ele acha justo aí ser recebido. Eu volto com vocês no estúdio. Era uma medida guardada por muita gente há muito tempo, Fernando. Obrigado.